MÚSICA 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 Vamos hoje rezar o Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa. E é só isto que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no Seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Amém. Irmão e irmã, que a paz de Cristo esteja com você e seus familiares. Cantamos hoje alguns versículos do Salmo 26, conhecido como Salmo de confiança individual. É a oração de alguém que, acusado injustamente, está refugiado no templo e ali encontra abrigo. Na casa do Senhor, em quem deposita toda a sua confiança, canta sua própria história. O primeiro versículo expressa uma certeza no cuidado amoroso de Deus. O autor sagrado reconhece que Deus é luz, é salvação, é proteção. Não apenas para o salmista, mas para cada um de nós, seus filhos e filhas. O salmista mostra a gravidade do risco que está ocorrendo. De nada adianta o assédio dos malvados, pois o Senhor é a proteção. Confira a segunda estrofe. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbam. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. A confiança na presença do Senhor, como luz e salvação, não deixa o medo se instalar no coração. Assim, canta o salmista na terceira estrofe de hoje. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Com o coração seguro do que está dizendo, afirma com confiança e certeza. Então, como conclusão do salmo, a palavra de outro, talvez de alguém que se encontre no templo, ressoa com o renovado convite à esperança confiante. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Meu irmão, minha irmã, a fé não nos priva de passar por momentos difíceis. Engana-se aquele que pensa ter fé e, por isso, passará longe da cruz de Cristo. Ao contrário, a fé nos qualifica para viver as dificuldades, as dores, até mesmo perseguições. A fé comporta o permanente convite a tomar a própria cruz e seguir Jesus. Eis que, na confiança, proclamamos a certeza de que em Deus não há nada a temer. Reconhecer que o Senhor é luz, é salvação, é proteção. É compreender na fé que os momentos difíceis da vida podem ser caminhos de salvação. Cantemos juntos o Salmo 26. O Senhor, o Senhor, é minha luz e salvação. O Senhor, o Senhor, é minha luz e salvação. O Senhor, o Senhor, é minha luz e salvação. O Senhor, o Senhor, o Senhor, é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? De quem eu terei medo? O Senhor, o Senhor, o Senhor, é minha luz e salvação. O Senhor, o Senhor, o Senhor, é minha luz e salvação. O Senhor, o Senhor, o Senhor, é minha luz e salvação. Embora a cruz de Jesus se faça presente em tantos lugares, nem todos a veem como sinal da vitória de Deus sobre a morte e sobre o mal. Nem todos entendem que a cruz sinaliza a vitória de Jesus Cristo, pois da cruz brotou a ressurreição. Quando assim compreendemos, encontramos a força da espiritualidade pascal, anunciada por Jesus quando Ele disse, Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Que o Espírito Santo derrame em seu coração o amor de Jesus, que nos amou até o fim e na cruz por nós se entregou. Que o Senhor o fortaleça para seguir seu caminho, levando sua cruz cada dia na certeza da misericórdia do Pai. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e 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 do Filho.